A gente muda de assunto agora para falar sobre política, sobre as eleições deste ano, viu gente? Porque a noite desta quarta-feira foi marcada pela filiação de três vereadores ao PSDB. Além de outras pessoas da sociedade, três vereadores aproveitaram o período da janela partidária para trocarem de partido. Acompanhe a reportagem. Salão lotado para receber os novos integrantes do PSDB em Três Lagoas. O ato de filiação aconteceu no Vieira Eventos com a presença do presidente estadual do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que veio para abonar a ficha dos vereadores. Antônio Wemke Júnior, o Tonhão, que deixou o MDB. Marcos Bazeque deixou a União Brasil e Britão do Povão, que saiu do Solidariedade. Além dos três vereadores que passam a fazer parte do Ninho Tucano, o partido recebeu outras lideranças entre ex-vereadores e representantes da comunidade. O evento contou também com a participação do secretário-executivo do partido, Sérgio de Paula, da deputada estadual, Mara Caseiro, do prefeito de Três Lagoas e presidente do diretório municipal do PSDB, Ângelo Guerreiro, e dos prefeitos de Selvira e Cacilândia. Além de vereadores de partidos aliados, entre outros, Guerreiro falou da importância dos novos filiados para o fortalecimento do partido. Hoje está vindo, migrando, vereadores já eleitos, para poder disputar vereadores que muitos contribuíram com a nossa gestão, tanto na primeira gestão como na segunda. Não apenas com o prefeito Ângelo Guerreiro, mas com o desenvolvimento de Três Lagoas. O presidente do diretório do PSDB diz que o partido trabalha para fazer o maior número de vereadores na Câmara Municipal nas eleições deste ano. Estamos estudando se a lei, ela permanece valendo, se for 18 candidatos ou 16 candidatos. Até por conta desse número, mas temos aí a pretensão de trabalhar da forma que, com essas novas filiações, até de 7 a 8 vereadores eleitos. O vereador Marcos Bazé filiou-se ao PSDB e levou consigo vários familiares para o Ninho Tucano. Sim, eu quero deixar o meu carinho imenso ao prefeito Ângelo Guerreiro. O convite dele, junto com o doutor Cassiano Maia, para que eu pudesse estar chegando na sigla, só pesou muito essa decisão. E trago também, nesse momento, no dia de hoje, a minha mãe, a suplente do senador Nelson Tradi. Também vem para o PSDB, para que a gente possa estar todo mundo unido em família e fortalecendo. Você acha que no PSDB vai ser mais fácil a reeleição? Olha, eu não digo que existe partido fácil para se reeleger. Existem projetos, a gente tem que trabalhar projetos, conectar com a população, e aí ganhar o resultado do sucesso de uma eleição está intimamente ligado ao que você trabalhou, ao que você apresentou. Eu que sou um pré-candidato que já foi testado nas urnas, depende muito do meu desempenho, enquanto vereador, como eu agradei a minha comunidade, como eu agradei, o meu trabalho chegou lá embaixo. Então, eu acho que não existe partido fácil para se eleger, existe trabalho. E o líder do prefeito na Câmara, o vereador Tonhão, está entusiasmado com o novo partido. Exatamente, depois de ter recebido esse convite, com bastante honra, hoje ingresso nas fileiras do PSDB para somar nesse projeto, onde o principal é a pré-candidatura do nosso vereador Cassiano Maia, para o cargo de prefeito. A gente vem para contribuir, fico honrado pelo convite e hoje eu dou um passo importante na minha vida pública, porque vou disputar a reeleição e agora, por outro partido, pelo PSDB, estou entrando no ninho tucano. Tonhão deixa o MDB, mas o seu antigo partido deve ser aliado do PSDB nas eleições deste ano em Três Lagoas e deve apoiar a candidatura de Cassiano Maia. A vereadora Marisa Rocha, inclusive, participou do ato de filiação dos novos tucanos. Sim, está tudo caminhando para que isso aconteça, a gente fica feliz porque sozinho, a gente não chega a lugar nenhum, nós precisamos de unir os grupos, fortalecer, e eu, enquanto líder do prefeito, recebendo o convite do prefeito, do Cassiano, do Rida, do Reinaldo, não teve como eu não tomar essa decisão, fico muito honrado pela lembrança e pela consideração que tive pelo meu nome e espero corresponder. O partido está inchado de vereador, o senhor acha que vai ser mais fácil a reeleição? Nós estamos hoje com seis, mas a gente tem possibilidade real de fazer seis, sete vereadores lá porque mudou a legislação eleitoral, a gente vai ter que fortalecer a chapa e a gente espera alcançar os objetivos. O vereador Britão do Povão também filiou-se ao PSDB na noite desta quarta-feira e também se mostrou surpreso com a decisão. Quando recebi o convite, também estou surpreso, como você, fazendo as politicagens que tem que ser feita. A gente estava também já cogitado para ir para outro partido. É muito importante e gratificante para mim receber um convite de um partido que tem um governador que é do partido, tem prefeito, tem o nosso presidente da Câmara. Então, para mim, é uma grande satisfação estar podendo representar e ser filiado hoje no PSDB. O atual presidente da Câmara, Cassiano Maia, e pré-candidato a prefeito pelo PSDB, falou da importância do partido estar fortalecido para o projeto político do PSDB. Hoje, um dia que o PSDB comemora aqui em Três Lagos, onde a gente recebe o nosso governador, Reinaldo Zambuja, presidente estadual do PSDB, juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, presidente municipal aqui do diretório, e recebemos novos nomes para poder estar compondo o partido, um partido que a gente tem muito orgulho de estar presente, um partido que vem realmente com muita responsabilidade, com muito trabalho ajudando o Estado e ajudando a nossa cidade. Então, hoje é um dia muito feliz para todos nós. O ato de filiação foi marcado pela presença do ex-governador e atual presidente do diretório estadual do PSDB, Reinaldo Zambuja, que tem percorrido os municípios do Estado neste ano de eleições municipais. A Zambuja tem sido o principal articulador político do partido em Mato Grosso do Sul e falou das novas filiações no PSDB em Três Lagoas. Primeiro, uma alegria ter esse momento tão especial, que é o fortalecimento do nosso partido, nosso pré-candidato Cassiano, trazendo lideranças, fortalecendo o partido PSDB, mas fortalecendo os aliados também. Ninguém faz política sozinho. É importante as filiações de quem tem mandato, é importante a filiação de pessoas que já ocuparam espaço no Legislativo, mas que estão tentando retornar. Pessoas, mulheres, como a Bazé, que vai se filiar com a gente também, uma pessoa extraordinária, uma pessoa ligada ao setor educacional, amiga da nossa querida senadora e presidente de honra, Marisa Serrano. Então, a gente fica muito feliz, porque o partido cresce com essas lideranças. O Cassiano tem um grande desafio, que é o trabalho, mostrar a competência que ele já tem, já foi gestor, ajudou o Ângelo. Nós temos aqui um ótimo administrador, que é o prefeito, terminando o último ano do oitavo ano, obra para todo lado, investimentos importantes, cidade crescendo, administração organizada, isso é muito importante. E é essa boa política que nós queremos fazer, com os filiados, com o Cassiano, que é nosso pré-candidato, e com todos aqueles que nós acolhemos hoje, nessa data tão especial, aqui no município de Três Lagoas. Adversários em eleições passadas, o MDB será um aliado nesta eleição aqui em Três Lagoas? A política é muito dinâmica, você tem às vezes eleições, que você tem algum grupo político adversário, que é porque às vezes não concorda, ou com a candidatura, ou com a pessoa, mas o Cassiano tem uma grande vantagem, ele é conciliador, ele agrega, ele dialoga, ele conversa, ele é um projeto que não é dele, é de Três Lagoas, porque aqui nós estamos trabalhando todos pela cidade, pelas pessoas, as pessoas que mais precisam, as pessoas que querem realmente uma Três Lagoas cada dia melhor. Esse é o intuito, e o Cassiano tem principalmente esse grande predicado e essa grande qualidade, que é ser um agregador, unir pessoas, dialogar com as pessoas. O MDB é importante, os outros partidos aliados são importantes, e nós vamos buscar um arco de alianças importantes, mostrar um bom projeto, aquilo que foi bom que o Ângelo fez, eu não tenho dúvida que assim, aquilo que foi bom no meu governo, o Eduardo Riedel está continuando, vocês têm acompanhado. Mas o Cassiano tem ideias próprias, projetos novos, projetos inovadores, isso que é bom porque você mescla, né? Continuar aquilo que funciona bem e aprimorar ainda mais a gestão para fazer muito mais entregas à população querida aqui de Três Lagoas. E se será do PP, o senhor pretende interferir, dar alguma dica? Eu acho que vice é uma decisão que a gente vai ter ela mais no prazo final das convenções, né? Porque vice é uma composição, é um chamamento de grupo político que vem se somar, comunga com as ideias e vão ser. O PP é um ótimo partido, tem a senadora Tereza, elegeu junto com o Eduardo na nossa coligação, tem lideranças expressivas no Mato Grosso do Sul. Agora, essa decisão vai ser tomada lá na frente. Hoje nós temos uma certeza, né? O Cassiano é nosso pré-candidato, nós vamos agregar partidos, pessoas, conversar com a sociedade de Três Lagoas, montar um plano de governo muito plural com as necessidades e as vontades da população, e aí nós vamos buscar um arco de aliança. O PP é um partido importantíssimo, mas não tenho dúvida que a decisão será mais adiante que a gente vai bater o martelo, definir nomes e aí sim finalizar a chapa. O prefeito Ângelo Guerreiro, presidente do Diretório Municipal do PSDB, falou se pretende opinar na escolha do vice do candidato a prefeito do seu partido. Vamos estar discutindo em conjunto, né? É isso claramente que compete a mim como presidente e já como conhecedor também, né? O vice, ele soma, ele contribui muito com uma gestão. Então, nós não podemos termos aí um vice apenas com ego de vaidade, entendeu? Então, nós temos que, acima de tudo, analisarmos diversos aspectos, né? Que realmente vêm para somar e contribuir.